Sorriu novamente, senhorita Yannifer é uma pessoa formidável com a magia e o caos, na manipulação dos mesmos. É... Ela saiu de nada mesmo, que era interessante, né? Ai, a gente não perguntou o que ela veio fazer aqui. Ela veio só achar o Geralt? Eu falo no ouvido da Elize. Eles transam a Elize, eles tem um lance. Mas isso é razão suficiente? Não, é porque você nunca atrasou. Não tem como argumentar. Não, não tem argumento, não tem argumento, eu fico calada, eu fico calada.